Um Garoto Um Medalhão Misterioso E o último pedido Eu falo por nós Isso tudo vai te levar a uma viagem incrível Cheia de história Aventura Cultura Folclore E personagens marcantes Mas o mal está por perto Muito perto Suspense Drama Mistério E um dilema crucial Salvar a si mesmo ou ao povo gaúcho Yves Maray A Terra Sem Mal Já nas livrarias ou e-book A Terra Sem galaxy Ficou Em Música Amar O que é isso?